Hoje eu vim aqui dizer isso pra você, presta atenção, quando você tem problemas, você deve agradecer a Deus por isso. Porque a Bíblia nos diz com todas as letras que é nas horas difíceis que nós crescemos, que nós evoluímos. Cada pedaço de crescimento não foi nos tempos fáceis que você conseguiu, não. Você conseguiu quando tudo que você tinha era Deus e você precisou tomar uma decisão. Eu vou passar por isso ou eu vou ser um daqueles arbustos sem raízes e vou ficar por aí, ofendidos porque estou com problemas. E culpa a Deus, para de ir à igreja, fico bravo porque Deus não fez aquilo que eu queria. Na verdade, presta atenção, são nos momentos mais difíceis que Deus forja em você um homem e uma mulher muito forte. Então agradeça a Deus por cada problema, por cada degrau, por cada obstáculo que Ele tem colocado diante de ti. Porque a cada dia você tem sido forte, você tem sido corajoso e corajosa. E você vai vencer e vai prevalecer porque Deus é contigo. Receba a bênção do dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.